Olá amigos e amigas, fique seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As moscas buscam as chagas, num corpo integramente limpo. As abelhas buscam as flores, mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas, embora tudo em torno seja a lamba, procure com atenção que há de descobrir uma pequenina flor que venha alegrar sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias Everton Guedes.